A Faculdade de Ciências Médicas, há vários anos, ela se consolidou no topo dentre as faculdades de medicina. Mais de 3 mil alunos, excluindo aqueles de extensão que chegam a 9, 10 mil alunos por ano. Temos 10 programas de pós-graduação estrito senso. Somos em 13 departamentos, especialidades, clínicas, especialidades cirúrgicas, especialidades que atuam com diagnóstico, coio ao tratamento, com mais exames laboratoriais, exames de raio-x, hospital de clínicas, o CAIS, gastrocentro, hemocentro, que são os centros assistenciais que acompanham a universidade. E temos pesquisas que permitem toda essa área de conhecimento. O retorno que a Faculdade de Ciências Médicas dá pra sociedade é um retorno enorme. Nós somos referência pra uma região, uma grande região, que chega a 6 milhões de habitantes. Nós atuamos assistencialmente, de uma maneira importante, com o câncer. É a unidade que mais faz transplante no estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. E mais diretamente, acho que é a assistência prestada. Inclusive, no momento da pandemia do Covid, a faculdade era um diferencial de qualidade. A. A. O. A. A.